DJ William, Betona, meu DJ! Os caras da CDT tão tudo baratinado Chamou as miseráveis pra beber e dar um raio Vai ser a noite toda, vou ficar alucinado Me dá uma surrada e chota pra eu ficar apaixonado Joga a chota na piroca pra eu ficar apaixonado Ele gostou da minha sentada, da sentada, da malvada Que de quatro pede tapa e da sequência de bondada Vai logo novinho da tapa na minha rafa Vai logo novinho da tapa na minha cara Ele gostou da minha sentada, da sentada, da malvada Que de quatro pede tapa e da tapa na minha rafa Que de quatro pede tapa e da sequência de bondada Vai logo novinho da tapa na minha rafa Divontada, 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 divontada Vai logo o novinho da tapa na minha rava Gostou da minha sentada, da sentada, da malvada Que de quatro pede tapa e da sequência divontada Divonti, divontada, divonti, divontada Vai logo o novinho da tapa na minha rava Na minzuma da RM Studio, é a mocinha A mocinha da bundaria é legal Os caras da CDT tão tudo baratinado Chamou as miseráveis pra beber e dar um raio Vai ser a noite toda, vou ficar alucinado Me dá uma surrada e chota pra eu ficar apaixonado Joga a chota na piota pra eu ficar apaixonado Ele gostou da minha sentada, da sentada, da malvada Que de quatro pede tapa e da sequência divontada Vai logo o novinho da tapa na minha rava Vai logo o novinho da tapa na minha cara Ele gostou da minha sentada, da sentada, da malvada Que de quatro pede tapa e da sequência divontada Vai logo o novinho da tapa na minha rava Divontada, 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 divontada Vai logo o novinho da tapa na minha rava Que de quatro pede tapa e da sequência divontada Vai logo o novinho da tapa na minha rapa É a mocinha A mocinha da putaria é linda Mais uma da RM Estúdio